Olá pessoas, eu sou o Raul. Eu sou a Gabriela. E você quer ir analisar? Esse é mais um vídeo de Recta. Então, é uma das pessoas que pediu pra trazer esse vídeo, assim como o pedido do SMzinho, cara, pediu pra trazer esse. Não lembro e recordo o nome do canal, cara, porque acabou, eu perdi esse na hora que eu tava baixando o vídeo pra gravar. Mas tá aqui na frente aqui, só vocês saírem. E lembrando, galera, é... Esse é o nome do vídeo, não? Qual é esse vídeo, mas um chatinho de mel? Os melhores compilados de Susan Zoca. Ah, lembrei. Vamos lá, então? Link na descrição do vídeo, beleza, galera? A descrição do vídeo. 1, 2, 3 e... 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 Chaz. Ai, caralho, que difícil essa merda do jogo, velho. Mano, é instantânea a minha morte, mano. Até onde tem que ir essa porra, essa barra? Ele fez barulho, entra. Sei lá, mano, esse barulho aí. Caralho. Ai, mano, esse jogo é uma merda, mano. Caralho, que difícil. Eu não... Não sou desse jogo, mano. Eu quero machucar a minha própria perna esquerda. Morreu. Olha, tomou dois socos no lado da orelha. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Meu Deus! Socorro, família! Meu Deus! O que que aconteceu? Gente, eu tô preso! Num ninho de insetos! Meu Deus! Ai, eu saí, meu Deus. Foi a pior sensação da minha vida. Ai, caralho! Ai, meu Deus! Ai, que horror! Nossa, esse jogo não dá, mano. Nossa senhora, velho. Nossa, não. Eu passei mal. Detalhe. Se... Isso indica condição. Se você encontra uma. Não encontrei. É... Tá. Pega o caderno e coloque-o dentro da sala onde ele pode estar. Se o fantasma utilizar, escreva na última fase no seu diário. Ah! 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 Meu Deus! Nossa, velho. Isso foi horrível. Nossa, isso foi muito ruim, velho. Caralho. Ele ficou... Ele ficou... Ele não mudou nada. Mudou nada, mano. Não mudou nada, velho. Vou entrar nessa daqui e já era. Vamos embora. Foi homofobia, não? É, Faw. Morre, Faw. Morre. Acho que não. Por favor. Ai, tá bom, mano. Eu vou morrer. Mas eu já tava com dois fusíveis, tá bom? Era só mais um e eu sairia vivo. Cuidado, Faw! Ah, legal. Com o Faw, ele não faz nada. Caralho. Não, ela escreveu também. Teleportou. Pode ter que... Não consegue ver se ele paga. Tem um covo, tem um covo. Tem um covo. Nada me dá certo. Nossa, tem um cara comendo um outro. Caralho. É só um covo. Não foi em nós. 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 E agora? A gente vai ter que passar uma coisa muito boa. Raul é assim, gente. Lá na Colô de Jogos. Você morreu? Puta que pariu. Ele jogou Notionage quando ele partou. É, o cara veio você jogando. Vem tem quatro velas que tem cinco. Nossa, parece que... Ai, caralho! Nossa, que porra é essa, tia? O que eu faço? Eu acho que eu estou seguro. Cara, que susto, cara, que eu tomei, mano. Nossa, calma, deixa eu deixar o mapa aberto aqui, que eu nem sei o que aconteceu, mano, falar super a verdade, mano. Não, calma, calma, calma. O que eu faço com essa crença do demônio, velho? Positivo? Ai, caralho, que aflição, filha. Deve ser esse, caralho. Ai, caralho, o que eu faço, porra? Ela tá perto de mim, essa louca? Ué, quem não fez? Não, 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 isso não. O que falou essa crença do caralho? Eu tô preso, ela vai matar. Então, Cap, a questão é... Não, você sabe onde a gente tá, a gente tá na Serraria, mano. A questão é que eu não sei qual a direção... Gente, quem sabe o nome desses jogos, bota aí nos comentários. É, gente... Não esqueçam não, nos comentários. Aonde tem um homem, bêxice? Aonde vocês estão, mano? Aonde vocês estão? E todos vocês que querem jogar com a gente, velho, tá? Só ir lá no Discord, falar o vídeo, que a gente entra no jogo, a gente joga, tá? Sim. O cara quer me entender. Caralho! Porra! Cê viu? Por quê? Porque ela tava sentindo que ela tava grávida, cê viu? Nossa, eu matei muito, velho. Eu matei muito. Ai! Às vezes eu não lembro o Maico, o pai de Luísa. Vou passar uma sombra aqui. O jeito dele. Porra, porra! É por isso que live de terror a gente não pode fazer de madrugada, que ela não é filho, eu acordo ela. Aí tem que fazer de tarde. De tarde não, de... A noitinha, assim, 7 horas. Eu jogando Outlast, aí tinha que pegar uma chave, quando eu peguei a chave, o bicho ficou batendo na porta. Só que eu tava com uma lanterna que fez minha sombra ficar grandão, aí eu... Ai! Que que é isso? O que 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 tá acontecendo? Minha sombra se... O bicho não tinha nem entrado na sala ainda. Não tinha bicho, era só a sombra. Grosso pra caralho. Ai, caralho. Falta o Faul, o Faul, até ele não lembra. Mas tá fudida. Jesus Cristo, eu quase maiei, mano. Ele tá correndo? Ah, agora... Esse cap aí streama também. Igor, ele tinha ido pro Facebook. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Não tem barulho, não tem barulho, não tem barulho. Nossa senhora, cara. Nem lembro que eu tô... Quem joga com fone áudio, é sério. É, tá. O que que eu faço? Ai, caralho! Puta merda, porra! Nossa, cara, que merda. Eu não sabia se o bicho tava atrás de mim ou não. Acho que ele não tava, não. Aqui, caralho! Que que foi isso, mano? Jesus Cristo! Ai, que susto, eu não sei o que que foi. Caralho, eu quase esmaiei, mano. Nem sei que pô de barulho foi esse, velho. Foi o arco atirando, eu acho. Achei. O bagulho do elevador, mano. Que susto do demônio. Tô trancado. Nossa, cara, eu já tô... Bom, esse jogo um pouquinho de gráfico, assim, é o pior, mano. Pô. Ai, caralho, mano. Eu achei que ia ter alguma coisa aqui. Jesus Cristo, calma. Eu já tô... Eu tô sofrendo por antecipação, cara. Eu sei que vai dar merda, cara. Mas eu não sei que horas, mano. Eu tô com... Eu tô sofrendo antecipado. Para, cara. Para, por favor. Para a cabine. Ele vai me pegar. Eu tenho 5% de certeza que ele vai me pegar. Amor, é aqui o barulho. Ah, tá. Você é a porta aqui. Nem dá a porta, nem faz barulho. A placa de arrastão. Eu sabia, velho. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia, eu sabia, mano. O Doral. O limite para salvar o jogo. Eu não posso simplesmente sair salvando. Só que tem um problema. Onde que eu salvo o jogo? Eu vou salvar ele agora. Não vou mentir, mano. Ele é mais antigo, de repente. Ai, que susto. Que porra é? Era uma amiga minha? Eu não sei. Era? Tá trancado. Ai. Não era? Era? O que que é? Ah, tá trancado. Eu acho que ela vai estar aqui, ó. Eu acho, né? Gente, tinha um corpo morto, eu juro, mano. Tinha um corpo morto. Você viu isso? Você viu isso? Viu o quê? Eu tinha uma premonição. Eu tinha uma premonição. Primeiro eu quero ver aqui embaixo. Tem alguém aqui. Eu acho que, é, não vai ter ninguém. Eu e o Matheus jogando, o jogo era em inglês. Aí eu e o Matheus jogando, o Stay Closed. Bom, pelo menos dá pra eu tretar com ele, né? Não tem engraçado, mano. Eu tive que ficar com o Google, tá do todo lado, digitando. Até que o Matheus sabe, ele é maneirinho, assim. Ele consegue entender. Agora eu vi, mano. Por isso que eu pedi pra você ficar aqui, vamos ser lentes. Cadê as pizzas? Eu tenho que saber e essa é minha. Me ajuda, tem mais alguém aqui. Não, alguém aqui. Não. Não. Caralho. Corre, louca. Se esconde. Nossa, o jogo é maneiro, hein? Gente, bota o nome desse jogo aí também, nos comentários aí. Pra gente ir, né? Pra quem a gente joga. Eita. Vira da puta do caralho, mano. Que susto, velho. Eu achei que ele não... Nossa, ele virou do nada, cara. Eu não consigo mexer, velho. Ai, minha garganta, velho. Eu tô cego, mano. Vai pegar a garganta, tô cego. Cabeça de acude ou cabeça de negócio, meu irmão. Ai, eu tive que jogar esse jogo. Vira de mer, vira de mer. Agora eu sou uma cabeça de lata, mano. Deve jogar, né? Eu vou jogar esse jogo, tá, galera? Papel, papelão, papel? Pra entrar aqui? Eu vou jogar esse jogo em live também, tá, galera? Ai! Eu não sabia, velho, que ia dar merda, mano. Parece muito bizarro. Ai, caralho, de novo essa porra, cara! Eu tinha esquecido, velho, que fazer essa porra, esse barulho do demônio, mano. Alan vai fazer as piores escolhas? Você me respeita, mano. Eu vou... Ai, caralho, de novo essa porra! Desgraçada! Nossa, nem nem o que eu ia falar. Foda-se, mano. Você me assustou, meu caralho. Eu ouvi você falar sobre mim. Não agora, Megan. Eu gostaria de ter um banho em paz. To make an effort to keep up? Não. Max tava jogando. Calma aí, que tem uma cerca aberta. Aqui deve ter coisa secreta. Não dá, não dá pra entrar. Como é que o jogo a gente jogou, não sei, aquela Domi? Domi? Que tinha a Jessica, aquela voz. Que ela... O personagem era a Jessica. Ai, meu Deus. Você me tava a rezada dela. Ai, meu Deus. Que merda, cara. Nossa, eu não gosto. Os amigos é pra montanha. Onde é Down? Onde é Down? Onde é Down? O melhor final foi o meu, de todo mundo que jogou. É tipo esse. É tipo esse. Nossa, agora quase foi. Você jogou, o Léo jogou, o Luciano jogou. O meu final foi o melhor. Todo mundo ficou mais, todo mundo foi vivo. Bom, o item vai pro porão, né? Qualquer coisa. Ah, tá. Tá bem inspirando aqui? O que que é isso aqui? Ai, caralho. Tinha um bagulho, vocês viram? Eu vi uma bundinha, mas era... É, ou visas também, visagem, sei lá. Ali também não abre. Deixa a visa, gente. Onde que isso daqui dá? Que eu tô meio perdido. Calma aí. O quê? Não sonhei. Ai, porra! Caralho. Sonho de ferro. Eu não tava pronto pra isso. Ó, na hora dela, isso horrível. Nunca mais. O Raul vai jogar isso em live. Então segue lá e que é o... Porra. Ai, querendo, o moço. Imagina jogando mesmo. Que jogo bosta, cara. Nossa, tem que ter uma memória de um ser humano privilegiado pra jogar essa porra. Eu tô fudido. Ai, meu Deus, isso foi horrível. Você viu? Não. Tinha uma cara ali no canto. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Eu não tava pronto pra isso, cara. Ai, que horror, cara. Não sei nem se vocês viram, mano. Não sei se vocês viram. Um roxo ali no canto. Tinha uma cabecinha ali, cara. Que horror, velho. Vocês não viram? Tinha mais algo na cama? Caralho! Ela tá atrás de mim, caralho. Que merda de jogo da porra de bosta, 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 gigante. Ah, velho. Por onde que vai? Nossa, meu negócio, cara. Meu Deus. Pelo menos no jogo parece que se passa tudo aí. Foda aquela porra nesse jogo dentro daquele labirinto do caralho. Routelash. Porra, entra e sai de porta. Sobe, desce, pega o elevador aqui. Ah! No cu da mãe. Caralho, velho. Nossa senhora. Tá, calma. Pegou, pegou. Pegou. É... Bom, gente, é oficial. Eu acho que chegou a hora de eu falar oficialmente pra vocês. Eu não sei o que fazer. O bom é que a lã é igual eu, assim, né? Você perde no jogo. Eu tava vendo o jogador do Resident Evil, porra, mano. Caralho, eu me assustei. Eu dei um 360 em direção a ela, mano. Você imagina, mas não tem a última coisa que eu tava pensando aqui. Imagina o Jilera jogando jogos de amigos. Go Stay Close. Você imagina jogando um jogo de terror e na hora que você tem que entrar no silêncio e dar aquele grito dele de tomar... Você também tem que tomar mais susto que outra coisa. Ai, meu Deus. Ai, que horror. Meu Deus. Jesus Cristo, para. Ai, meu Deus. Essa foi a pior sensação da minha vida, essa. Nossa senhora, cara. Ela tá atrás de mim, eu acho. Eu não consigo sair. Eu acho que as gavetas abertas. Eu nunca mais quero jogar isso. Nossa, isso foi horrível. Jesus Cristo. Nossa, calma, mano. Como é que eu paro isso? Nossa, eu não quero nunca mais. Eu só quero tomar remédio, por favor. Ai, meu Deus. Ai, caralho, porra, faça. A porra, bosta. Ah? Tem um isqueiro aí, mano? Um incenso, alguma coisa? Ah, porra. Porra. Por que você levou a sobrar? Eu não sei. Olha que bizarro, velho. Ai, caralho. Esse daí não tava pronto. Ah, caralho. Nossa senhora, cara. Esse não tava pronto, não. Ai, bateu a pano dentro. Ai, caralho. A lanza com a melhor, né? Puta que pariu. Não enxergo. Ele é fanfarrão. Ai, velho, mano. Ai, caralho. Ele é fanfarrão. Ai, mano, não vale a pena jogar esse novo. Viu como tem que fazer live às 7 horas mesmo? Porque à noite você vai gritar muito. Eu vou gritar muito, tá? Ai, velho. Cara, então. Esse nível de susto do Dananzoaca é o meu tipo de nível de susto. Você pode vir reparar que agora, se Gabi chegar mais difícil, vai lá no live, isso vai ver, andando susto por trás. Not last, Raul jogando, eu chego assim. Mas não, aqui nele, uuup, ele quase morreu. Então, cara, nem todos os jogos eu vou fazer live. Alguns jogos eu vou gravar e vou postar, mas eu vou fazer live de quase todos os jogos que for possível fazer. Lembrando que à tarde eu vou fazer na Twitch, 7 da noite no YouTube e 11 da noite no YouTube. Ah, no YouTube. 11 da noite no YouTube. Então, cara, então só você, link na descrição do vídeo, cara, é só ir lá, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se gostaram muito, compartilhe com todos os amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Um abraço. Beijinho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.